Olá amigos, estou aqui com a Dona Cristina, que já viajou três vezes para Israel. Ela caminhou pela Bíblia três vezes já e agora está fazendo um programa diferente. Está indo para Grécia e Turquia conhecer as sete igrejas do Apocalipse, Ilha de Pátimos e muito mais. Dona Cristina, o que a senhora espera dessa maravilhosa viagem? Olha só, eu espero assim, crescer mais espiritualmente, porque eu vou em lugares assim, que está na Bíblia, que é onde o apóstolo Paulo pregou e o apóstolo João teve a revelação do Apocalipse na Ilha de Pátimos. E isso me deu essa motivação, sabe, nessa viagem. E em todo, para conhecer outros lugares também, porque a Grécia é muito linda. E o cruzeiro também vai ser muito interessante, fazer novas amizades. Nossa, vai ser uma viagem diferente, né? Muito diferente. A senhora já viajou muitas vezes para Israel. E como a senhora ficou conhecendo a VPI, a viagem para Israel? É, eu conheci através do site da minha igreja lá, estava a propaganda. E eu me interessei, entrei em contato, já fui ver tudo lá sobre as viagens para Israel. Então, foi através do site da minha igreja e conheci o Joel S. Madalena e foi muito bom. É isso aí, pessoal. E você que assiste a gente pode ir também realizar esse sonho. Por isso, viaje conosco. Viaje conosco.